E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warhammer 40k. Eu disse que a gente ia matar os inimigos das cepas, não é? A gente vai matar o Eiger, o Benevolente. Vambora. Ele é aquele que tem uns Nurglings que ficam aparecendo. E ele é bem forte, galera. Vamos tá levando aqui o Interceptor pra fazer essa missão, que ele é forte pra urar um... Caramba! Ahn... Cadê o equipamento dele? Ahn... A armadura dele, que é a melhor armadura do Wiggle. Ahn... Essa daqui? E agora? Eu tô... Tô em dúvida de qual a armadura do Interceptor. Piedade? Acho que é essa, não é? Não, tá no expurgador. Essa daqui. Eu dei uns upgrades nela. E ela... Ela tava no outro personagem. Ahn... Eu tenho um espaço de equipamento agora. Olha só que legal. Eu posso colocar nele ou mais vida... Ou dano crítico... Dano crítico. Eu vou colocar dano crítico. Agora ele tem chance de crítico e dano crítico. Esse personagem vai arregaçar o chefão, galera. Esse personagem vai pegar o chefão, vai bater na cara dele até ele gritar. Vamos colocar essa arma aqui. Vamos aprimorar pra ele ficar muito mais forte. Ahn... Blá, blá, blá. Aprimora aqui. Mais crítico. GG. Vamos voltar a usar o Interceptor, que ele é simplesmente um dos personagens mais poderosos do jogo. Eu não sei se é bom usar o bibliotecário aqui nessa missão. Eu vou tirar ele, tá? Ahn... Vamos ver quem a gente leva no lugar dele. Ahn... Acho que é melhor levar o Expurgador nível 9, né? E vamos tirar esse Purifier aqui. E vamos colocar... Um... Justicar. É isso. Pronto. Tamo safe. Vamos lá. Arma de longo alcance. Deixa do jeito que tá. Alabarda. O sino pra gente bufar o personagem. Ahn... Dano corpo a corpo. Acho que eu vou tirar. Eu não vou bater com ele, não. Eu vou colocar... Vida. Pronto. Agora eu tenho mais HP. GG, mano. Ninguém morre agora, galera. Ninguém morre. Ahn... Vou tirar o Tecnomarine. Desculpa, Tecnomarine. Eu ia levar o Tecnomarine, mas eu vou tirar ele. Vamos colocar o Apotecário por um único motivo. O Apotecário consegue... Acredito eu... Dar... Suporte pro nosso Interceptor. Macetar o chefe num turno só. Eu acredito que o Interceptor mata o chefão num turno só, galera. Será, mano, que eu consigo? Ahn... Vai ser a primeira vez... Que eu mato um desses chefões num turno só. Vambora. Olha ele ali. E aí, Guero Benevolente. Que eu me lembro, ele fica sumonando uns Nurglings pequenininhos, galera. Come now, bow before your rightful king, and I will bestow you all with such wonderful gifts. Commander, be warned. The demon's vile spawn already infest this planet. Such an ungrateful tone wins its way from above. This one, I sense, despises my loyal flock. Unfairly. It can bring to bear hordes of those vile nerdlings you must be wary. If you will not accept what I offer, then I must regret for the request you depart my realm. Rapaz... 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 Como a gente vai fazer isso aqui? Vamos ver. O teleporte a gente não tem, né? A gente pode teleportar pra cima dele. Vamos fazer o seguinte. Vamos vim aqui. A gente tem que andar, né? Infelizmente. Hum, cheguei. Vambora. Olá, gordão. Vamos lá. Vamos dar mercúrio pro cara. Meu Deus do céu, galera. Galera, vocês estão preparados? Vamos lá. Crítico pra todo mundo. Estão preparados? É isso. Biomancia nele. Aumentar o ataque corpo a corpo dele. Mano do céu. Caramba. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue arregaçar. Agora, honra o capítulo. Honor the chapter. Eu não sei se vai ser um turno só, mas que vai dar dano. Eu não sei se preciso usar a mão de martelo aqui. Oh, shit. Tem que usar a mão de martelo aqui. Ele não toma crítico. Hum, inflingir enfraquecido. Desativar o ataque dele. Vamos desativar essa habilidade dele. Vamos quebrar ele inteiro. O máximo que a gente puder, galera. Eu queria dar mais um crítico. Me parece que eu não dei outro crítico nele. Olha isso. Ah, agora eu dei outro crítico. Mais três de dano. Nossa senhora, vai tomar. Será que não deu... Não tinha dado crítico daquela vez, né? Tá com 80% de chance. Deu crítico de novo. Toma. Nossa senhora. Será que é num turno só, galera? Se for num turno só... GG. Eu ganhei mais ponto. Vai tomar mais três de dano. Ih, eu fiquei sem ponto. Gritou. Eu fiquei sem ponto, mas deu crítico. Vamos lá. Mais um, galera. GG. Num turno só. Primeira cepa já foi, galera. The Reaper is purged. Our duty fulfilled. Concern. Murdling infestation lingers. Unorthodox deployment of exterminatus recommended for absolute certainty. It is done, Dominus. Be at peace. Those fouls spawn will not survive long without their broodmaster. Yes, truly. We must recover the Prime Seed and pursue the others. Denial. Risk of infestation remains. If I must, I will venture below personally and purge the immediate area before we return anything to the ship. Ah, GG, mano. Easy, galera. Turno 1. Aqui o mais rápido do Oeste. Não deu nem tempo do grupo ganhar XP, galera. Vamos pegar tudo o que tem aqui. O cajado nível 3. A armadura nível 3. Um ataque explosivo que dá a enfurecer. Vou pegar isso aqui também. Isso aqui eu não sei. Vamos pegar esse interceptor ranking 4 que vem de titã ou não? Que a gente pega e manda embora. Não vou pegar, não. Beleza. Ninguém ganhou XP porque tá todo mundo nível máximo. E é isso. Cinemática. It is done. Your prognosticar signal a weakening in the strain. With a single stroke, we have ended its spread. A victory. Yet we are not Fenrisians. We have no time for revelry while the Scourge remains. Accurate. Four strains of the Bloom remain. Yes, yes. There is still much work to be done. Let us not forget that self-professed Warden of the Bloom, Cadex. He will not sit idly while we wreck his master's plans. We will be ready. Query. What of the Prime Seed? Analysis suggests it is an artifact of significant power. I have already put a mind to that very matter, Dominus. With sufficient study, it could be reworked into a tool for our crusade. After the proper cleansing rituals, of course. Fortuitous. Unburdened by command, the Brother Purifier is available to assist you. Oh, yes. Quite. Exactly what I was thinking, Dominus. I will send for you, Ektar, when you are needed. Ae, galera. Bom, turno 1, mano. Não tem nada pra fazer aqui. Vão trigar novas missões. Galera, aconteceu uma coisa quando eu tava em off. Um Morbus Gate tomou o controle desse planeta aqui, ó. Ele virou um portal porque tinha uma distorção nojenta aqui e não tinha nada que eu pudesse fazer. E eu também tava do outro lado da galáxia. Não tinha como eu chegar lá. e é isso, mano. Derrotado o chefão, o que o Ektar tem pra falar? Blá, 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 blá. Eu queria que os diálogos do jogo fossem interessantes e desbloqueassem coisas. Bom, a gente tá terminando de pesquisar isso aqui. O próximo inimigo que eu vou ir atrás é esse daqui, galera. Eu vou juntar umas sementinhas e vou atrás dele. Ou eu vou atrás do nosso querido Tentaros. Acho que eu vou atrás do Tentaros primeiro, que é esse aqui. Depois eu vou atrás desse Necrosos aqui. E tem um que é um robô, não é? Que é esse Doloros. O Doloros eu acho que eu não vou lutar, não. A gente já lutou com ele. Tem um que a gente não matou na campanha, que foi o Necrosos. Que é o que eu vou fazer depois, beleza? Caramba, mano. Vou encerrar por aqui, galera. Esse vídeo foi rapidinho, só pra gente matar esse chefão. Eu bufei os soldadinhos na velocidade suprema ali. Pra gente explodir o chefão no turno 1 e deu certo. Beleza, então. Valeu por terem assistido e falou.